Galera, cheguei aqui em casa e vamos lá, vem. Pode tirar! Olha o marreco! Fala galera, beleza? Ah, que isso! Fala galera, beleza? Caí, mano. Meu nome é Tarsin Amaral Filho e seja bem-vindo para mais um vídeo. Galera, hoje eu vou fazer a minha primeira trollagem do canal. Hoje eu vou fingir que eu comprei um ganso para os meus pais. E por que eu vou fazer isso, mano? Eu vou fazer porque eu já estava querendo fazer uma trollagem aqui no canal faz tempo. Aí eu pensei primeiro em fazer uma coisa genérica com os meus pais. Sei lá, quebrar um prato. Isso é legal, mas eu não acho tão engraçado. Depois de muito pensar, eu decidi então que eu ia surpreender meus pais com algum animal mais aleatório do mundo. E eu pensei no ganso. Por quê? Pega o passo, pega o passo. Eu pensei num ganso, mano, porque sério, os gansos são os animais mais aleatórios do mundo. Eles conseguem ser ao mesmo tempo super fofos e super bravos. Olha o que aconteceu, por exemplo, com essa repórter que foi só filmar um ganso que morava numa chácara. Aqui, pelo jeito, é o território dele. Onde ele costuma ficar e não tem como chegar perto. Para com essa porra aí! Ai, 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 meu Deus. O ganso quase picou ela, tá? Bando de bater nisso! Então tá, eu precisava de um animal desse, mas eu comecei a pensar, mano, onde é que eu vou achar isso? Eu moro aqui na Paraíba, não moro na Dias. Eu fiz, então, o que todo brasileiro faria no meu lugar, que é procurar no Google. Então lá fui eu, botar no Google que eu queria um ganso, queria alugar um ganso, que eu precisava de um ganso para fazer uma filmagem. E eu me surpreendi quando eu descobri que é bem fácil comprar um ganso. Tem muita gente vendendo, principalmente no LX, na internet, tem muita gente vendendo. E tem galera, inclusive, que domestica ganso. Sei lá, olha que bonitinho esse ganso, por exemplo, com uma coleira. Então tá, só o que eu precisava fazer agora é ligar para esses números e tentar conseguir o ganso de alguém. Só que aí veio o outro problema, porque ninguém acreditava que eu queria alugar um ganso. A galera achava que ou era zoeira ou sei lá, era algum tipo de gol. Oi, tudo bem? É você que aluga. Desligou. Tentei ligar, tentei ligar, ninguém atendia, a galera desligava na cara. Quando eu tentava explicar, a galera mandava eu me laçar, a galera não acreditava. Desligou na minha cara, mano. Eu não vou desistir, eu vou ligar para outra. Cara, mas não dá para você me alugar um ganso um dia. Depois de ligar para milhares de números explicando o que eu queria fazer, eu finalmente... Meu Deus, velho. Encontrei três números de possíveis caras que realmente podiam me ajudar. Tá, galera, eu peguei três telefones aqui de criadores de ganso e vamos ligar para os caras. Oi. Oi, tudo bem? Eu vi um anúncio aqui seu no OLX, você está vendendo ganso? É. É o senhor que vende ganso? É. Onde é que é a fazenda do senhor aí? É em Camarantú, vai ser porra de mamanguá. Tá, então esse aí já não dava, porque esse lugar aí que ele falou, que eu esqueci o nome... Camarantú, vai ser porra de mamanguá. Ficava mais de uma hora de uma pessoa. Ia dar mais de três horas de viagem indo e voltando para pegar esse danado desse ganso. O que, sinceramente, não dava. Não tinha como, galera. Então, bora tentar o próximo. Tá, o próximo simplesmente não atendeu. Eu, como eu sou muito burro, eu esqueci de explicar isso para a câmera, mas é isso. O cara simplesmente não atendeu. Tá, siso, burro. Só me restava mais uma opção, que era ligar para o último número que eu achei na OLX. E, mano, se esse cara não pudesse me alugar o ganso dele, o vídeo estava jogado no lixo. Eu não ia conseguir fazer esse vídeo. Então, é o último. Vamos ver se ele atende. Oi, tudo bem? É o senhor que está vendendo ganso? Eu vi um anúncio na OLX. Quanto é que está o ganso? Isso. O casal é 500? 500 reais. Meu Deus do céu, vocês estão de sacanagem. Tá, então eu comecei a explicar para esse cara que era o YouTuber e eu queria trolar meus pais comprando um ganso. O que acontece, cara? Eu tenho um canal no YouTube. Ele, no começo, não entendeu, nem acreditou que isso era verdade. Só que depois que ele viu o meu canal, ele acreditou e viu que era verdade. E ainda me chamou de louco. Tá, então eu pude conversar muito com ele, muito, 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 e tirar todas as minhas dúvidas sobre o que é alugar um ganso. Porque me explica, eu nunca vi um ganso, para falar a verdade. Nunca vi um ganso. O bicho é muito grande. Se eu soltar ele na sala, ele faz o quê? Ele dá um pinote para cima? Ele bica a minha mãe? O que ele faz? Eu não posso botar ele numa coleira, não? Uma coleira de ganso? Ele voa? O ganso voa? Não é tipo galinha, não? Ele me explicou que tinha um problema. Eu precisava de uma caixa. Calma, deixa eu te explicar isso mesmo. Na minha cabeça, eu pensava que eu ia chegar na fazenda, pegar o ganso, botar no meu carro e ir para a minha casa. Normalmente, sem problema nenhum. Porém, o dono da fazenda me contou uma parada que era bem óbvia. Ele falou que eu precisava transportar o ganso numa caixa. Eu não podia levar feito um cachorro. Porque um ganso, às vezes, ele é muito bravo. Ele pode ficar assustado, vai me bicar, vai fazer cocô no carro, vai fazer uma bagunça. Então, eu precisava ou de uma caixa grande de cachorro ou algum tipo de caixa que eu possa transportar esse ganso. Meu Deus do céu. Que confusão para eu conseguir esse ganso. Eu decidi, então, ir para o shopping para ver se eu conseguia alguma caixa que eu pudesse transportar esse ganso. Então, beleza. Aqui estou no shopping. Vou gastar uns 500 reais para comprar essa caixa. E, mano, só por causa disso, curte esse vídeo e se inscreve que vai ter muito mais vídeos desses se vocês gostarem, beleza? Agora, vamos embora comigo comprar uma caixa de ganso. Bora. Porém, não havia notícia. Quando eu cheguei no shopping, eu percebi que não tinha nenhuma caixa que eu pudesse aproveitar para levar o ganso. Quer dizer, até tinha algumas caixas. Só que as caixas que tinham eram muitos caras, mano. Era papo de 600 reais para cima. Então, infelizmente, eu não consegui comprar. Só me restava uma alternativa. Eu precisava ligar para o cara, para o dono da fazenda, para ver se ele podia me emprestar alguma caixa que transporta ganso para ver se ele tinha. Detalhe. Eu estava incomodando esse cara num dia de domingo, mano. Domingo, sei lá, 3 horas da tarde. O cara foi super gente boa comigo. Fala, Paulo. Tranquilo? Deixa eu te falar, cara. Você não tem nenhum jeito de levar, não, né? Nenhuma caixa lá, não, que você possa me alugar também, não? Você tem? Então, agora vai. Então, eu estou correndo para ir. Eu estou indo para ir. Vai, Thiago. Ih, vamos embora, vamos embora. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. É a saga do braço. Pega o passo, pega o passo. 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 Pode tirar. Olha o marreco. 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 Que viagem é essa? Que viagem é essa? Pega o passo. Pega ele. Ele está com medo. Tadinho. Você trouxe essa merda para cá, tá? Pega lá. Ele está carregando. O que você vai fazer com esse bicho, cara? Eu comprei o marreco para a gente. Pega ele. Ele vai estar com medo, bichinho. Mas ele vai ficar de boa. Pega o passo. Você não acredita, não. Eu comprei esse marreco para os rios. Pra quê? Você não vai fazer com o marreco. É meu marreco. Onde é que eu estou? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Então você vai dormir com ele no seu quarto? Que uma eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém. Só sempre sozinha. É meu marreco. Vai limpar o chão aqui agora. Vai, vai. Isso dá doença. Não está doendo. Um lindo marreco. Devolve o marreco. Bota essa p***. Eu não acredito. Onde você arrumou isso, gente? Eu comprei. Pra quê? A gente nem lá. Quem é que vai botar o marreco? Na piscina. Bota essa p***. Vá na área do Alfredo. Faz fôpô. Se você quer me ter aqui, você precisa me ter com uma régua. Eu não quero. Sai. 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 Agora eu estou vendo um monte de bosta da p***. Pai, pisa. Torte-me. Pai, tem que respeitar o meu marreco, tadinho. Pô, marreco. Marreco. Tatinho, você vai limpar o cocô que ele fez. Sai, que eu não quero não. Vai, toca no meu marreco. Não, é um brindinho ele. Tá no jeito. Traz doença, animal? Que doença? Traz doença. Doença é o seu preconceito. P***. P***. Tá bom. Atrapalhando o futebol. Enfia essa p***. P***. Taciso, cuidado. Ó, tem um cocô aqui. Você cocô? Reca. Eu botei o dedo no cocô. Galera, esse foi o vídeo. Eu vou ficar com o marreco hoje. E se vocês gostam... Eu vou deixar o marreco em algum lugar. Mas... Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e curtir. Galera, foi isso. Eu não sei se ficou tão legal, mas eu vou postar mesmo assim. Amanhã eu vou devolver ele. Ele não vai se machucar. Ele vai ficar num quartinho aqui. Beleza. Tamo junto, tamo junto. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tô quase adotando esse marreco. Nenhum animal foi machucado durante a gravação desse vlog.